Olá, bom dia. Agora em Manaus são 10 horas. O Boletim Tempo manhã desta quarta-feira já está no ar. O Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu que não tem competência para julgar o processo envolvendo o prefeito cassado de Iranduba, Chinaique Medeiros. O processo, que apura também os desvios de recursos federais, será enviado à Justiça Federal. Os atos já praticados pela Justiça Estadual, como a prisão dos denunciados e afastamento de Chinaique da Prefeitura, serão mantidos. Além do prefeito, outras 12 pessoas também foram denunciadas. Na noite de ontem, o 4º Batalhão de Aviação do Exército comemorou 23 anos de criação. O 4º Batalhão foi criado em 1991, quando uma força de helicópteros da então Brigada de Aviação do Exército se deslocou de Taubaté, em São Paulo, para participar de uma operação militar em Tabatinga, interior do estado. A partir daí, surgiu o Batalhão de Aviação, que veio proporcionar mais segurança e mobilidade para o Exército na Amazônia. O guerreiro da selva! É um considerável aumento do nosso poder de combate aqui na área, né? Que é o meio que a gente tem que nos leva facilmente para qualquer área da Amazônia, sem necessidade de infraestrutura de pista de pouso. O crescimento da unidade nesses 23 anos foi positivo. O Batalhão começou com 4 aeronaves. Hoje nós contamos com o triplo dessas aeronaves. Nós contamos hoje com uma capacidade de transporte a maior que nós temos na nossa aviação. São muitas toneladas de peso, muitas toneladas de carga que nós conseguimos transportar. Nós operamos aqui uma das aeronaves mais modernas do mundo. Estamos agora, como a gente pode ver, preparados para receber a aeronave mais moderna do mundo. Além de comemorar os 23 anos de criação do 4º Batalhão de Aviação do Exército, a cerimônia serviu também para agradecer os amigos que ajudaram no desenvolvimento desse trabalho durante todos esses anos na Amazônia. Tem que dar parabéns para o comandante, a forma que está conduzindo e principalmente de lembrar pessoas que colaboram, que ajudam, que gostam do Exército, que está aqui hoje sendo graciada com um diploma. É um dia de júbilo por conta do aniversário da nossa unidade que está se transcorrendo hoje. E olha, a estiagem tem afetado a produção de cupuaçu no Amazonas. Os produtores já pensam até em importar a fruta de outros estados, porque encontrar o fruto nas feiras daqui está cada vez mais difícil. Cadê o cupuaçu que estava aqui? Fomos à feira da Manaus Moderna, no centro da capital, em busca de uma das especiarias mais populares da Amazônia. Tem cupuaçu aí? Não, não tem não. Está difícil? Está, está difícil de encontrar. Tem cupuaçu aí? Cupuaçu? Não, só mamão. Tem cupuaçu aí? Cupuaçu? Cupuaçu não. Onde é que eu acho? Na esquina que tu entra aqui pode ir lá que você encontra cupuaçu mesmo. É, está difícil, mas espera aí. Parece que aqui tem, ó. Ah, até que enfim, algumas frutas por aqui. Mas, espera aí. Vamos falar de preço. Quanto é que está? Agora está 8,10. Eita, 8 reais um cupuaçu miúdo desse? Mas o seu Augusto tem uma explicação. O verão acho que acabou com tudo, porque o ano passado, nessa época, tinha muito cupua e esse ano não tem nada. A polpa também está mais cara. Antes custava 8 reais. Agora não sai por menos de 14 reais. Está difícil. Estamos mais com polpa mesmo. Com a fruta está difícil. Nem aqui na banca do seu Jorge o fruto está mais barato. E olha que a família dele tem uma plantação em Balmina. Produção do sítio da minha irmã, mas o verão foi muito forte, né? Daí a queda da sapo foi muito percentual. Está abaixo de 60%. Seu Ruberval está fazendo as contas aqui, já viu que este mês vai gastar mais pelas compras das frutas para a lanchonete dele. Está caindo muito a demanda do cupuaçu. A gente encontra de 12, de 15. O mais barato que nós encontramos é de 10 reais. Pois é, segundo a Federação da Agricultura do Estado, a falta de chuvas fez com que a safra do cupuaçu diminuísse pela metade. Por isso, o preço quase dobrou. A grande seca que o Amazonas vem enfrentando, nesse período, inclusive, chuvoso, tudo em função dos efeitos do fenômeno El Ninho, que desregulou o regime de chuvas. E toda a fruticultura, que é um segmento que demanda muita água no processo produtivo, foi atingida. Esse empresário tem um sítio aqui na Zona Leste. Ele produz para a própria lanchonete. E o cenário dos últimos meses não foi dos mais agradáveis. Antes, eram mais de 500 quilos coletados por mês. Agora, mal vai dar para colher 100 quilos. Os cupuaçus estão caindo assim, pequenininho, encruado. E esses aqui, isso aqui era para ser fruta. Isso aqui, cada uma de 2 quilos. Quer dizer, em todos os pés de cupuaçu, eu perdi muito. Quase 60%. A chuva é um alívio para os produtores, até mesmo os de pequeno porte, como este sítio aqui. Os locais onde mais se produzem cupuaçu são os municípios de Manacapuru, Autazes, Novo Remanso e Presidente Figueiredo. Mas a estiagem foi tão grande que o Amazonas pode começar a importar esse produto de outros estados. Durante o período de safra do cupuaçu, o Amazonas consegue ser autossuficiente. No restante do período do ano, da entre safra, em alguns momentos, o Amazonas, ele importa cupuaçu, já de alguns estados, principalmente o estado vizinho do Pará. O jeito é torcer que as chuvas voltem e os frutos que foram prejudicados por esse clima atípico possam chegar nas bancas das feiras por um preço bem mais em conta. E no esporte, projeto social tem ajudado mais de 300 jovens a nocautear a criminalidade e se revelar na luta. O projeto Ringbox surgiu com o objetivo de ajudar a tirar os jovens do mundo do crime na zona leste da capital. Em 1990, eu entendi que se a gente pudesse tirar o menino da rua em situação de risco para a prática de boxe, quem sabe eu poderia diminuir pelo menos 0,5% a violência aqui da zona leste. E não é que o projeto deu certo? Utilidade pública é isso aqui. É o menino vir, treinar boxe, não pagar nada. Por isso que é utilidade pública e por isso que é projeto social. Foi o caso de Francisco de Assis, que veio da cidade de Benjamin Constant em busca de uma vida melhor. E hoje, com um cartel de 54 lutas e 46 vitórias, descobriu no boxe uma paixão. Dediquei minha vida no boxe e não procurei me envolver com drogas, essas coisas de violência. E graças a Deus está tudo certo. Mas como todo esporte, as mulheres vêm se destacando e ganhando o seu espaço. Pretendo participar de campeonato, quem sabe seja a futura Maria Marreta um dia. E no dia 16 de abril, todos esses jovens vão participar do primeiro torneio Shopping Grande Circular de Boxe Olímpico Amador. Hoje, 350 jovens entre 15 e 25 anos participam do projeto Ring Boxe. Mas agora, outras pessoas também poderão praticar boxe. É que o projeto está disponibilizando mais de 400 bolsa-atletas. Pode vir, é um prazer ter você aqui treinando boxe comigo. Eu quero fazer você, meu amigo, minha amiga, um campeão de boxe. E a cultura hip-hop em Manaus foi celebrada em um festival de grafite Black White. Foi no Armando Mendes, Zona Norte. Há cinco anos, um grupo de amigos do coletivo Febre Urbana decidiu se unir para mostrar a sua arte. Surgiu então o Festival Black White. Já tivemos aqui três edições, na verdade quatro edições aqui. E a comunidade abraça nosso evento, interagem com a gente, de certa forma ajudam também. A escola municipal Ulisses Guimarães foi o ponto de partida para esse festival. Para o diretor da escola, o evento é um motivo de alegria para a comunidade. O evento tomou uma proporcionalidade muito gigantesca, né? Tiramos da comunidade aquela concepção de que o grafite era algo marginalizado e hoje é algo arte, né? Essa é a quinta edição do Festival Black White. Uma mostra de grafite que esse ano vem com o tema Olimpíadas Rio 2016. E o que começou como uma ação entre comunidade e escola, hoje tomou proporções nacionais e internacionais. Após o convite dos organizadores, o grafiteiro venezuelano não pensou duas vezes em vir participar da mostra. A ideia deste encontro é ressaltar o grafite da América, Sul-América, Amazonas. Há 17 anos trabalhando com grafite artístico, o amazonense Árabe Amazon percebe muitas dificuldades para trabalhar na região. O grafite hoje no mundo é um mercado em plena evolução, entendeu? E aqui em Manaus, infelizmente, a gente enfrenta essa dificuldade de ainda não contar com todos os materiais precisos para que a gente possa realizar nosso trabalho. Mas mesmo assim, o talento se sobressai. Mas quem disse que grafite é coisa só de homem? Tem cada vez mais menina, tem aumentado muito o número de minhas pintadas. Aqui é o único evento de grafite que eu conheço no Brasil e talvez no mundo. Eu já estive em vários eventos aqui e fora e eu nunca vi um evento que trabalhasse essa temática de provocar os artistas a trabalhar só com tons de cinza, preto e branco. O evento sempre foi realizado de maneira independente e esse foi o primeiro ano que recebeu o incentivo da Manaus Cult. Acho que como todo movimento artístico iniciante, apesar de o grafite já ter 50 anos de história, mais ou menos, sempre tem uma barreira. Acho que se a gente pegar na história da arte, todos os movimentos artísticos, no seu início, ele tem uma resistência, uma barreira, mas aos poucos isso vai sendo quebrado. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Muito obrigada pela audiência e até amanhã. Obrigada pela audiência e até amanhã.